Chegou o momento. Para iniciar a número 3, a parte dele, a correção da parte C, o mestre número 2 ficará de feito com o mestre número 3. O mestre número 3 projetará a torta, o mestre número 2 projetará a torta na direção do rosto, o mestre número 3. O mestre número 3 irá se abaixar. O mestre número 2 irá pegará com um golpe baixo. Não ria não, porque de boca aberta vem pra dentro da goela Lição número 3 Parte B Fica quieto Correção da parte C Eu não tô com pressa O que foi? Desculpa professor, é que esse baixinho nervoso me atrapalhou, tropecei Ei, por causa disso, ficamos obrigados a encerrar a lição número 3 Muitos aplausos para mim, professor Não adianta exagerar que ninguém vai passar de ano comigo Um pouco de aplausos a ser número 1 Quase nada para o número 2 E aí sim, o que sobrou para o número 3 Isso vai combinar O que é que fica em volta? Todo mundo aplaudiu Tamanho número 3 Pode levar lá para o seu assento para você se limpar Aqui ó Nem é xixi não, viu? Pode levar na bolha Cuidado aí hein Senhoras e senhores O número 3 ele não ganha cachê, mas ele ganha muitos aplausos Por favor Perdido! Não! A gente tava procurando... Procurando o que, eu? Procurando só bem onde a gente tava. Ah, mas eu sei onde a gente tava! Onde? Perdido! Até aí não tem nada de novo. Tudo de novo? Atrava-se! Claudinei? O quê?! Cê sabe onde cê tá? Eu sei! Onde? Perdido! Não, a gente nem tava nem procurando! Nem procurando nem o quê? Nem procurando nem saber, né? Eu sei onde a gente que tava! E onde? Perdido! Ô, Hugo! O quê? O quê? O quê? Cê sabe onde cê tá? Não, eu sei! Perdido! Não, eu sei! What? Where we are? I know! Where? Lost! Até aí não tem nada de novo! Tudo de novo? Outra vez nem fudendo! A fia tá pronto? Tô pronto! Cris tá pronto? Tô pronto! Acordou? Eu! Tá pronto? Ainda não! Tô pronto! Tô pronto! Tô pronto! Tô pronto! Vai assim, miss! A 1, a 1, a 1, a 1, a 1, 1, 1! Música 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 ele fica por ali. Por quê? Por quê? Torinho lhe explica o mesmo. Torinho demora a se afastar. Ele dá os três passos. Dá uma distância de uns três, quatro passos. Quando o rapaz, o irmão, quando o irmão, que tem alma, quando o rapaz ao preto, resolve então fazer o seguinte. Dentro do automóvel dele, dentro do carro dele. Dentro do carro dele. Ele o resolve. Ele perdeu o carro, faz uma maniobra, e cobra a se afastar um ataque jogado na rua. Torinho ao tempo do carro, estando parado ali, orientando em direção do carro. A briga é inimimente. A briga vai acontecer. Quando o rapaz, se afastar o preto proente, que tem que se afastar no cidade. com o irmão de forma, o irmão de forma, o irmão de forma do carro, que começa a atimar. a briga vai acontecer, com o irmão de forma, o irmão de forma, ele não será Hospicel, o irmão de forma, o irmão de forma, a mulher vai acontecer ser um engenho world. O irmão então! O irmão, o irmão então! O que é o nosso março? O que é o nosso março? O que é o nosso março? O nosso março? Yes! Yes! Ei! É isso! Obrigado. 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 Original, recuso e imitações, Fevereiro, 2012. O que é isso? 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 O que é isso?